No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode tornear sua perna, se sentir mais feliz, alegre, tudo isso no conforto da sua casa e ainda mais, sem precisar levantar um peso sequer. Fala galera ousada, é o Tom Ferrer falando contigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e lembre-se de já curtir o vídeo se você gosta desse tipo de dica e também se inscrever no canal pra você sempre ser notificado aí das próximas postagens. No vídeo de hoje eu vejo que muitas pessoas estão em casas entediadas, com problemas até mesmo de ansiedade por estar pensando muito no futuro, em quando essa quarentena vai acabar, até deprimidas também pensando no passado, como era bom quando a gente tinha uma certa liberdade e agora a gente está tendo que ficar preso dentro de casa. Então a proposta de hoje é justamente trazer pra você um exercício simples, prático, principalmente pra você que está iniciando agora aí e precisa fazer alguma atividade física pro seu corpo e também pra sua mente ficar melhor durante esse estágio aí da quarentena. Vamos lá, o primeiro passinho que a gente vai utilizar é um passinho que é muito utilizado aí nas danças de forró e principalmente pelas dançarinas de bandas famosas aí de forró, que é o passinho da metralhadora. Como é que funciona esse passinho? É super simples de fazer, ó. Você vai deixar primeiro os pés na largura do seu ombro, tá? Então abre um pouquinho o seu pé, flexiona pouquinha coisa a perna, ó. Flexionou só um pouquinho, tá vendo? Estava esticada, flexionei um pouquinho. E aí você vai tirar o seu calcanhar do chão. Ó, tirei o calcanhar do chão. Pouquinha coisa, tá? Não precisa ser muita coisa assim não. Só um pouquinho mesmo, só tirar o peso do seu calcanhar. Agora a gente vai imaginar a seguinte situação. Imagina que você está descalço ou descalça numa chapa de ferro, de metal super quente. Como é que você ficaria? Pisando de forma rápida pra não queimar seu pé. Então você vai pisar aqui, ó. Pisa, 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 e vai pisando. Se a música for mais lenta, a gente pode pisar mais tranquilo. Se a música for mais rápida, a gente acelera no processo aqui, beleza? Vamos pro segundo passo agora? Agora, o segundo passo, a gente vai fazer o seguinte. Deixa o peso, ó, o de um lado do seu corpo, tá? Em uma perna só. A outra tá descansando, marcando ponta. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai abrir e transferir o peso pra outra perna e vai marcar com a anterior. Ó, então transfere, pisa, transfere, pisa, transfere, pisa. Isso, beleza? Agora imagina a seguinte situação. Sabe quando a gente tá cansado? A gente tá olhando pro lado, aí depois olha pro outro lado, depois olha pro lado, ó, e pro outro, pro lado, pro outro. Imagina essa, essa seguinte situação, e aí a gente vai acelerando o processo, ó. Acelera, 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 beleza, ó? E pisa, 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 e aí a gente vai fazendo esse processo, girando pro lado, posso girar pro outro lado. Nessa brincadeirinha aqui, eu posso vir pra trás, posso ir pra frente também, ó, que fica bem legal, tá? Então são somente esses dois passinhos que a gente vai utilizar e vamos pegar bastante aí a região da perna, trabalhar bastante com isso. E aí, você conseguiu então pegar os passinhos? Chegou a hora do desafio final. A gente vai pegar o passinho número um, o passinho número dois, juntar tudo isso e colocar numa música pra gente testar e ver se conseguiu aprender, tá bom? É a música que eu escolhi aqui, é uma música de forró do cantor Washington brasileiro, chamado Bora. Essa música, eu não pude pegar a versão original, porque o YouTube e as redes sociais, eles acabam bloqueando quando a gente usa uma música de uma terceira pessoa no nosso vídeo, tá? Então eu tive que pegar uma versão karaokê dessa música Bora. Inclusive, eu vou deixar também o link do canal onde eu peguei essa versão da música Bora. E você, se você quiser dar um like lá no canal do pessoal, comentar que você baixou a música, que você conheceu a música do karaokê, de acordo aqui com o canal Elton Ferrer, a gente vai ficar agradecido. E o pessoal do outro canal também, certo? Bora lá então, chega de conversa e bora de música. E o pessoal do outro canal também, né? 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 Ufa! Rapaz, eu cansei. Eu cansei, eu não sei você. O que você achou aí? Comenta aqui se você cansou, se você não cansou, se você sentiu pegar aí a parte da musculatura da sua perna, se você suou, se não. Comenta aqui o que eu quero saber, cada detalhe. E quem sabe até trazer mais vídeos parecidos, com objetivos parecidos com esse aqui. Lembrando que eu fiz aqui numa velocidade e que eu me sinto tranquilo, que eu me sinto confortável, mas você deve respeitar o seu limite, tá? Se você é uma pessoa que tá muito tempo sedentária, muito tempo parada, de repente pode ser prejudicial você querer acelerar demais. Então, você pode assistir o vídeo mais vezes, fazer na música também, porém, sempre respeite ali o seu limite, vê se você consegue fazer ou não, qualquer coisa. Faça, pausa, toma uma água, respira e faz de novo, tá bom? Comenta aqui então, lembra de comentar e chama os amigos também, compartilha com os amigos, pra gente poder compartilhar um pouco mais de atividade física, pra pessoa se sentir mais saudável. E também, o principal aqui é uma atividade, um exercício pra gente ficar mais forte também, se sentir mais alegre, mais contente, com uma autoestima mais elevada, tá bom? Muito obrigado e lembre-se sempre disso, movimente seu corpo, mas sempre desenvolva a sua mente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!